O que é um infoproduto? Um infoproduto é um produto baseado em informação e, invariavelmente, ele é um produto baseado em você educar alguém, em você ensinar alguém alguma coisa. E isso é interessante porque, no passado, a nossa concepção a respeito de educação é a ideia de que a gente precisava ir para a escola para aprender alguma coisa, ou que a gente precisava ir para a universidade, ou que a gente precisava ir para um curso particular, em uma universidade. Então, a concepção que a gente tinha, até pouco tempo atrás, de aprendizado era essa. Ah, eu quero aprender algo? Eu, fundamentalmente, vou para a escola ou vou para uma universidade. Só que, com essa questão da internet, surgiu uma oportunidade muito interessante, que é a seguinte. Antigamente, como eu estava falando, a gente tinha essa relação de aluno e instituições. Então, você tinha o aluno que estava vinculado a uma escola, ou o aluno que estava vinculado a uma universidade. Nos últimos anos, especialmente em lugares como o Brasil e Estados Unidos, que são os mais avançados do mundo nessa frente, a gente tem uma situação em que as pessoas passaram a aprender com outras pessoas. Então, antigamente, as pessoas aprendiam com instituições, como aluno de uma instituição, só que agora, cada vez mais, as pessoas estão num movimento de aprender com outras pessoas. Então, veja, nesse momento que a gente está aqui agora, nessa aula, vocês não estão tendo essa aula em uma universidade. Vocês não estão tendo essa aula em uma escola, ou em um curso de extensão, nem nada disso. Vocês estão tendo essa aula com uma outra pessoa. No caso, sou eu aqui. Então, não é vocês e uma instituição, é vocês e outras pessoas. Isso abre possibilidades muito interessantes, porque cada um de vocês aqui, que estão assistindo, sabe fazer um conjunto de coisas. Cada um de vocês tem um conjunto de habilidades que podem ser extremamente úteis para outras pessoas. Cada um de vocês tem algo para ensinar. E, às vezes, até a gente acha que não tem, mas, praticamente, sempre a gente tem algo a ensinar. Especialmente quando você fala de uma pessoa adulta, qualquer pessoa adulta sabe fazer algo que tem utilidade para outras pessoas. E, às vezes, isso não tem a ver com uma matéria clássica da escola. Então, por exemplo, vamos imaginar a geografia. Não estou falando que vocês aqui necessariamente têm conhecimento para dar aula de geografia ou matemática. Não, não é disso que eu estou falando. O que eu quero dizer é o seguinte. Tem coisas que são importantes na vida de alguém que muitos de vocês dominam. Exemplo, muitos de vocês são pais ou mães. Muitos de vocês tiveram ou estão tendo a experiência de educar um filho, de cuidar de um filho, de criar um filho. E isso é algo que outros de vocês não sabem ainda porque ainda não tiveram essa experiência, mas talvez estejam próximos de ter. Então, você imagina, de repente, tem um casal, onde a mulher está grávida, em breve esse casal vai ter um filho e o casal, de repente, não sabe ainda e está apavorado. Puxa, caramba, como é que eu vou fazer quando eu tiver filho? Qual é a melhor forma de criar, de educar? Só que, enquanto essa pessoa tem essa dúvida, vários de vocês não têm mais essa dúvida porque vocês já passaram por isso e, frequentemente, passaram por isso com um grande grau de sucesso. Vocês aprenderam um monte de coisas. Vocês vão para a faculdade para aprender como é que faz para criar um filho? Não, não vão. Normalmente, a faculdade não tem uma matéria para ensinar exatamente isso. Caramba, isso é extremamente útil, é algo que é extremamente necessário para as pessoas e vários de vocês têm esse conhecimento. Se você tem um conhecimento como esse, você pode criar, por exemplo, um curso, criar, por exemplo, um treinamento, onde você ajuda uma outra pessoa a resolver esse problema. Então, voltando, se você é um pai, você é uma mãe, você domina a arte de criar um filho, você tem total condição de criar um curso a respeito disso. É óbvio, gente, que eu estou falando aqui um pequeno exemplo, tá? Cada um de vocês provavelmente tem várias outras coisas que vocês sabem fazer na vida que podem ser úteis para outras pessoas. E quando eu falo ser úteis para outras pessoas, eu não estou dizendo que necessariamente é útil para todas as pessoas do mundo. Não é esse o ponto. Eu estou dizendo que é útil para algumas outras pessoas que têm uma necessidade que vocês são capazes de resolver. Isso abre, então, a possibilidade de vocês trabalharem com educação. Mas, de novo, não educação no sentido formal, de uma universidade, não educação necessariamente no sentido de matemática, geografia, química, biologia, não é isso, mas é educação em questões que são importantes para a vida, em questões que a gente lida frequentemente no dia a dia. A gente tem, por exemplo, um aluno, que é o Pablo. O Pablo é uma pessoa que tem um tremendo conhecimento a respeito de dinheiro, a respeito de investimento, a respeito de como funciona a economia. E aí eu pergunto para vocês, tem alguém aqui que considera que dinheiro não é uma coisa importante, que lidar com dinheiro não é uma coisa importante, que saber lidar bem com a economia doméstica não é uma coisa importante? Dinheiro é importante. Então, se você, por exemplo, é uma pessoa que é muito boa no sentido de economizar o dinheiro, aplicar o dinheiro, cuidar bem dele, fazê-lo crescer e assim por diante, administrar, sensacional! Isso é algo que você também pode ajudar outras pessoas a dominarem e muita gente não sabe. Então, isso é, por exemplo, algo que o Pablo está ajudando outras pessoas a fazerem. Então, isso aqui é só para dar um panorama para vocês das possibilidades, mas por que é tão interessante isso vinculado à vida nômade? Porque quando você trabalha com infoprodutos, tem uma chave fundamental nessa história aí, que é a questão da palavra produto. Produto é algo importante, por quê? Porque quando você cria um produto, você cria um potencial de receita, de ganho financeiro, muito maior do que quando você vende a sua hora de trabalho. E para entender isso, deixa eu ilustrar com um exemplo real da minha vida, que é o exemplo dos livros que eu escrevi. Eu tenho um primeiro livro que eu escrevi em 2004, que é na área de tecnologia de informação, de onde eu sou, originalmente, e tenho um segundo livro que eu escrevi, publiquei em 2017, que é o nosso livro a respeito dessa vida nômade. O que acontece quando você investe o seu tempo, por exemplo, para escrever um livro? Aquele tempo que você passou ali escrevendo, que no meu primeiro livro foram, tipo, oito meses, no segundo livro foram dois anos, enquanto você está escrevendo, você não está ganhando dinheiro nenhum. Então, num primeiro momento, pode parecer um péssimo negócio. Só que, uma vez que você escreveu o livro, aquilo dali passa a ser um ativo capaz de gerar dinheiro para você. Ativo, só traduzindo aqui para o português, é qualquer coisa que coloca dinheiro no seu bolso. Ativo, é qualquer coisa que coloca dinheiro no seu bolso. Passivo, é qualquer coisa que tira dinheiro do seu bolso. Então, por exemplo, quando você tem um carro, e esse carro, todo mês, ele demanda que você coloque lá combustível, aí você paga IPVA, seguro, não sei o quê. Pelo fato dele ter todas essas despesas, o carro, em princípio, ele é o quê? Ele é um passivo, ele tira dinheiro do seu bolso. Por outro lado, se você tem um carro e você trabalha com algo tipo um Uber, você está ganhando dinheiro com o carro, agora o carro se transforma em um ativo, porque ele está colocando dinheiro no seu bolso. Então, só para entender essa diferença, tá? Então, vamos lá. Quando você vai e escreve, por exemplo, um livro, esse livro, a partir do momento que é publicado e as pessoas passam a comprar, ele se torna um ativo. Ou seja, ele passa a colocar dinheiro no seu bolso. E aí acontece um fenômeno muito interessante, que é o seguinte. Quando você vende a sua hora de trabalho, você tem um limite do quanto você pode ganhar de dinheiro, porque só existem 24 horas por dia e mesmo em 24 horas você não consegue trabalhar as 24 horas. Você consegue trabalhar no máximo a 8, 10, 12 horas que seja. Então, todo mundo que trabalha vendendo a sua hora, seja como funcionário, seja como profissional autônomo, tem um limite máximo do quanto pode ganhar de dinheiro, porque o dia é limitado às 24 horas. Por outro lado, quando você cria um produto, você passa a não ter mais limite do quanto você pode ganhar. Então, imagina que você consiga pegar, por exemplo, escrever um livro onde esse livro, ele se torna muito popular. As pessoas passam a adorar o seu livro. E elas começam a comprar freneticamente. O que acontece é que quando você escreve um livro, e especialmente esse livro é digital, toda vez que alguém comprar o livro, vamos dizer que o livro custa 10 reais, tá? Ou seja, 100 reais. Então, vamos lá. Uma primeira pessoa comprou o livro, você ganhou 100 reais. Aí, logo em seguida, veio uma outra, mais 100 reais. Aí, daqui a pouco, veio mais 100 reais. Imagina, assim, num determinado dia, 100 pessoas resolveram comprar o seu livro por 100 reais. No final do dia, você ganhou 10 mil reais. E se o seu livro for muito bom, e no dia seguinte outras 100 pessoas resolveram comprar, você ganhou mais 10 reais. Então, olha que troço louco isso, né? Você consegue, com um produto digital, como um livro, por exemplo, um livro digital, você consegue, em dois dias, vendendo para 100 pessoas aqui, para 100 pessoas ali, ganhar 10 mil reais em cada um desses dias. Olha que loucura isso. Não tem limite do quanto você pode ganhar. O único limite é o quanto as pessoas gostam lá do seu livro, de fato. E qual que é o ponto fundamental disso daqui? O que eu quero mostrar para vocês é a oportunidade. Não porque eu estou sugerindo que cada um de vocês escreva um livro. Não é isso. O livro é apenas um dos formatos. Em termos de infoprodutos, vocês têm vários formatos. Você tem a questão do livro, você tem a questão de curso, você tem a questão de mentorias, vocês têm mastermind, vocês têm consultoria. Tem um monte de formato possível. E, inclusive, a maior parte desses formatos não envolvem escrever. Escrever é um negócio desafiador para a maioria das pessoas. Por outro lado, produzir uma aula como essa aqui é algo viável para muita gente, sem maiores problemas. Especialmente porque, hoje em dia, todo mundo tem uma câmera dentro do bolso. Todo mundo tem uma câmera lá dentro do seu celular. Então, hoje é muito fácil você, por exemplo, produzir uma aula e produzir algo em que você ensina para alguém, para qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, algo que você sabe fazer. Então, existe uma oportunidade aqui. E a grande beleza do mundo digital é o seguinte. Antigamente, pegar, por exemplo, o meu primeiro livro, que é um livro físico, livro que vem lá em papel e tal. Quando você tem um livro físico e você vai produzir esse livro, existe um custo que é o custo de produção mesmo do livro, que é o custo de imprimir, que é o custo de pegar, empacotar aquilo dali, guardar num depósito, enviar para livraria e assim por diante. Existe um custo intrínseco em tudo aquilo que é físico. Por outro lado, quando você tem um livro que é digital, não existe mais custo nenhum. Uma vez que você produziu, você produziu o texto, você fechou e tal, bonitinho, você criou aquele arquivo ali que é o seu livro digital, daí para frente, absolutamente não tem mais custo. Toda vez que alguém compra de você aquele material, você ganhou 100% daquele valor ali praticamente, porque não existe mais um custo, como o custo físico de um livro. E essa é a grande beleza do digital. Você pode vender para muita gente, sem que isso aumente o seu custo e sem que isso aumente a sua dificuldade para distribuir, porque a distribuição é gratuita. E a criação de uma nova cópia de um livro, por exemplo, ela é gratuita. Assim como no caso de um curso. Se você pegou, produziu uma série de aulas e empacotou em um curso, esse processo faz com que, na próxima vez que você vender o curso para uma segunda pessoa, o custo é zero para entregar esse curso para outra pessoa e para a terceira, para a quarta e assim por diante. Então, isso aqui é só para mostrar para vocês a oportunidade. E isso faz com que vocês possam, se vocês quiserem, viver como nômades digitais, por um lado, ganhando bem, por outro lado, tendo total controle a respeito do tempo de vocês. Porque quando vocês se dedicam a criar os seus próprios produtos, vocês não precisam seguir uma agenda de horário, por exemplo, de uma empresa para a qual você trabalha prestando serviço, vendendo a sua hora. Você pode definir a sua agenda do jeito como você quiser. E tudo isso que eu estou descrevendo, gente, eu estou falando a respeito do que a gente mesmo faz há anos e funciona muito bem. A gente vê que funciona muito bem e a gente vê que poderia funcionar muito bem para qualquer um de vocês que queira fazer isso também. Mas vamos lá. Se você fosse hoje e decidisse, poxa, Vinícius, pegando esse teu exemplo aí da questão da criação de filhos, poxa, a gente aqui em casa tem filhos, a gente fez um bom trabalho, a gente acredita que a gente pode realmente ajudar outras pessoas a criar melhor os seus filhos. Poxa, a gente decidiu então criar um treinamento para isso. Tá, mas e aí? Como é que funciona? Como exatamente a gente faz para criar esse treinamento? Como exatamente a gente poderia fazer para pegar e colocar esse treinamento à venda? Bom, primeira questão. Para você colocar um treinamento à venda, a gente tem vários detalhes que a gente precisa resolver. O primeiro deles é atrair pessoas para elas saberem que o seu treinamento existe. depois a gente precisa fazer com que essas pessoas tenham interesse em comprar o seu treinamento e não o da concorrência. Então tem várias questões para resolver relacionadas a isso. Mas vamos assumir aqui o melhor caso. E o melhor caso é que alguém ficou sabendo a respeito do seu treinamento e a pessoa decidiu, ela quer comprar o seu treinamento. Como que ela vai fazer para comprar o seu treinamento? E aí é onde entra a questão das plataformas de vendas de infoprodutos. A gente, quando cria um produto digital, seja o livro, seja o treinamento, seja a mentoria, seja o que for, a gente precisa vender esse treinamento de alguma forma. A gente precisa colocar esse treinamento na internet de alguma forma. Mas não estou falando aqui nem do processo de entregar o treinamento. Antes até de entregar, a gente precisa colocá-lo como se fosse numa estante lá na internet onde a pessoa pode ir lá, pegar aquele treinamento ou pegar aquele livro que você criou e ela pode passar no caixa e pagar por aquilo dali. E você que criou o treinamento vai receber o dinheiro que ela está pagando por isso, certo? Então, isso aqui é onde entra o papel das plataformas de venda de infoprodutos.